RATO! Fala comigo! Tô pronto. É, o Luigi falou pra nós ir campanha co-op mesmo. Aqui, ó, campanha de jogadores. Ah, que da hora, velho. Carreira de dois jogadores. Eu vou criar aqui, Rato. Ah, dois jogadores. É, eu vou colocar aqui, ó. É uma que a gente pode receber até contratos de diferente, dependendo de como for. Temporada completa ou personalizada? Completa, porra. Não dá pra voltar. Qual que é a parada? Quando você foi criar a campanha lá, tem duas opções. Tem a contratos e a co-op. Tá. A contratos, como é que vai funcionar? Você e o Rato vão estar totalmente separados, só na pista que vocês vão se encontrar. Você vai estar no time, o Rato vai estar em outro, cada um vai desenvolver o seu próprio carro, negociar os seus próprios contratos. Se for no co-op, uma pessoa só vai fazer tudo e vocês vão estar sempre juntos na mesma equipe. Entendi. Mas no contratos, a gente não tem como estar nunca no mesmo. Tem, mas aí vocês vão ter que negociar com a mesma equipe e torcer pra que a equipe contrate vocês dois. Não, então eu vou colocar o co-op. Melhor. Que equipe? Que equipe, Ratão? Pô, não sei, mano. Botar a Mercedes é roubadão, velho. É, a Mercedes é muito boa. A Mercedes é de boa, é muito roubado. A gente pode tentar recuperar a Ferrari. É interessante. Que é meio da tabela. Ferrari é meio da tabela. Então, eu comecei com o estéreo na Alpine. Eu não recomendo porque o motor da Alpine é muito frágil, mano. É o único motor Renault. O motor Renault nesse jogo tá uma porcaria. Vocês podem ir, ó, pra ser mais ou menos. Pode ir de Aston, pode de McLaren, pode de Ferrari, pode de Alfa Tauri. Eu ficaria entre Aston Martin e Alfa Tauri, exceto a Alpine. Onde é Aston Martin? O carro é bonito pra caralho. O carro é bonito, né? Então, onde Aston Martin, então, Ratão? Vamos, vamos. Ótimo. Fechou. Caralho, velho. Eu tô nervoso, mano. Ah, isso aqui é Alpine contra outras pessoas também? Não, não. Vocês vão jogar a carreira. Lembra a carreira que você tava jogando da Mercedes? Sim. Vai ser você e o Patife junto na Aston Martin agora. Ah. Caralho, que da hora. Eu tô pronto. E aí você, como é dono do server, do saver, o rato, você vai ter que desenvolver o carro. Comprar as peças lá, encomendar. Ah, isso aí é bom que eu já manjo já. É, então. Você vai ter que encomendar a peça, ver se a peça falhou, aqueles bagulho todos. Aham. E aí, ratão, aí você também vai ser o líder de equipe, entendeu? Patife, ultrapassa o rato. Aí eu te ultrapasso, entendeu? Bora. A gente vai fazer um treino antes, né? A primeira corrida da temporada sempre é difícil pra todos nós os boxes. E pro pessoal da fábrica também. Porque é a primeira vez que o carro vai correr desde os testes de inverno. Quanto mais constante for sua velocidade nessas sessões, mais feliz ficaremos. Ah, mano, eu tava de Mercedes até agora, tô estranhando. É, e esse carro é pior do que você tava andando. Caralho, controlar a temperatura, meu irmão? O que que ele falou pra você? Ele falou e me deu a dica de controlar a temperatura dos bagulho pra ter melhor desempenho, meu irmão. Eu não sei fazer isso, não. Do pneu. É, porque se você acabar de sair do box, o pneu vai tá frio. Ah, o pneu frio, ele vai escorregar, entendeu? Tá aqui. É o que tá rolando comigo aqui agora. Quer ver, Patife? Quando você tiver safe, aperta o P ali. Tá. Vai apertando ele até aparecer o mapinha do carro com mais temperatura. Tá. Ah, apareceu, apareceu. Ih, esse aqui é temperatura? Deixa eu ver. Ah, até ali, tô vendo, tô vendo. Entendeu? Tipo, isso aí você tem que ficar controlando. Entendi. Você, você aí, não precisa fazer isso agora, entendeu? Tipo, nesse... Não precisa, mas... Quero te mostrar que existe isso. Existe esse bagulho, entendi. O jogo leva isso em consideração. Tá. Bora pro classificatório, né? Isso. Próxima sessão, classificação. Agora é pra valer, agora é valendo a grid de largado. É, essa classificação curta, como que funciona? 18 minutinhos, vocês podem sair e entrar do boxe à vontade. Quando acabar o tempo, a volta mais rápida, obviamente, que vocês conseguirem, é a que conta. Tá. Pô, eu não quero ficar 18 minutos dando volta. Beleza, dá pausa os dois, manda abandonar a sessão. O melhor tempo que vocês tiverem dado registrado vai ser o que vai valer, entendeu? Em gasolina por 18? Não, você não pode correr com gasolina pra 18 minutos, não. Senão você vai sair com um carro muito pesado. O que você faz? Você sai, dá a volta. A volta foi boa, show, para no boxe, troca o pneu, tenta de novo. Entendeu? A volta não foi boa, para no boxe, troca de pneu, tenta de novo. E o carro tá no máximo? No máximo, como assim. Tudo no máximo. De motor? É, motor, tudo. Ah, o motor você tem que olhar isso, as peças estão novas, mas como é a primeira corrida vai tá assim. Só fica de olho no combustível. Lembra vocês dois de apertar o B ali, ver o quanto de combustível que tem. É 4.7, porque na classificação o carro sai com menos combustível. Porque senão vocês vão ficar tentando dar volta, 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 até conseguir abaixar bastante e vai acabar o combustível. A primeira volta é aquela de abertura, né, Lud? Isso, isso. Ah, por isso que é 3.7, né? 3 voltas só, mano. 3 voltas e volta. Tipo assim, eu, como eu jogo no nível mais alto, eu chego a baixar até mais a quantidade de volta e eu dou uma só, mano. Tá aqui, aí para ter o melhor desempenho possível, né? Para ter o carro mais baixo, mais leve possível, entendeu? Eu fiz bem o que tu viu ali, mano. Foi, fiz certinho? Eu fiz bem pra caralho. Aí você falou, eu empolguei até sair da pista. Aí, mano, é a volta mais rápida. Mais rápida, fantástico. Aquele delta que está na direita é a diferença dessa sua volta atual para a sua melhora. Tá. Se tiver verde é porque você está abaixando, se tiver vermelho é porque está pior. Tem combustível para apenas uma volta. Só lembra do combustível, Fatice. Você não vai dar essa volta aí, dá uma olhada. Aí está ali a volta. Eu tenho 0.8 voltas, Lúdia. Então, não vai dar para você chegar no box com isso, mas o carro não vai morrer no meio do caminho, não. Tá. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu aviso que eu vou para o box, né? Isso, a visa vai para o box, vai na manha para até economizar esse combustível aí. Vai devagarzinho e tal. Não vai dar assim mesmo para chegar até lá, mas não tem problema. Você não vai parar meu carro no meio da pista? Não, não vai, não vai. Só vai ficar muito lento. Olha lá, o jogo é bonitão, mané. Tu mostra o jogo no pai e teu pai acha que é a Fórmula 1 mesmo, de verdade. Puxa, mas é incrível mesmo, né? A tecnologia, olha. A tecnologia, caramba. Ó, te falar, hein? Jogar videogame, ultimamente, câncer, hein, velho? Vou te dar um papo aqui. Caralho, os bracinhos estão até... Vou falar, tu vai ficar com a dona do braço fodida amanhã. Vai, Patife, bora? Ó, vocês são da mesma equipe. Então, assim, é uma coisa muito óbvia que eu vou explicar aqui, tá? Vocês não podem parar na mesma volta. Ah, tá. Isso é importante. Se vocês pararem nos boxes, porque vai ter uma parada obrigatória pra vocês fazerem, tá? Se vocês pararem na mesma volta, quem parar por segundo vai mamar, porque vai ficar assistindo o companheiro trocar pneu, entendeu? Caraca, é mesmo, mané. Só tem uma equipe do box. Então, assim, eu recomendo que vocês pararem na volta em que o jogo mandava vocês pararem. O jogo não vai trollar vocês, entendeu? De fazer os dois pararem ao mesmo tempo. Ele vai fazer um parar numa volta e o outro parar na outra. E o carinha no microfone vai falar, né? O carinha no microfone vai falar, ó, sua vez para lá. Ele vai falar no seu ouvido, vamos parar no final dessa volta, tipo, tá ligado? Se por algum acaso vocês baterem, quebra a asa e tal, que é um modo que tem que trocar na hora, tenta se comunicar. Porque de repente, digamos, o Patife para na volta 7. Aí na volta 7, o rato quebra a asa. Vou ter que parar agora, nego, pra trocar asa. E o Patife tá dando pra poder trocar pneu. Aí se deu, tá ligado? Com a melhor na curva 1, é claro. Tem que meio que tentar ver quando vai parar. Vai parar agora? Vai parar na próxima? Tem certeza, saca? E não bate os dois na primeira curva, não. Eu vou dar espaço pro rato, eu vou segurar a fila pra eles. Por favor, não bate na primeira curva. Tô largando junto. Rato, você vai liderar, rato. Eu vou ficar em segundo, não vou te passar. Eu vou embora, eu vou embora. Não se preocupa com isso, não vai frear do nada, porra. Vambora. Vambora, ratão! Caralho, velho! Ratão, eu saí da sua frente, ratão! Eu não sei porquê! Pelo menos eu não sei não, acho que eu esqueci de pagar abaixo. Ah, ferrou, ferrou. Ferrou pra caralho. Ferrou pra caralho. Isso dá impulsão, rato. O carro dos caras é sinistro, mané! Vai embora, quem tá na frente, tá na frente, vai. Ah, o Pérez tá me segurando, velho. Eu comi macha, velho. Caralho, o Pérez tá me segurando, cuzão. Quebra ele, Paty! Cuidado pra não quebrar asa. Pelo amor de Deus. Se quebrar asa, o carro não vira mais. Caralho, fiquei com muito medo de bater no rato, mano. Eu abri pro Pérez porque eu pensei que fosse o rato, velho. Ih, olá! Ah, de novo, velho! Não! Pudi todo o chat! Você quebrou, rato? Eu quebrei bem, eu, velho. Nossa, você tá tirando, é sério? Porra, eu quebrei, fudi meio, meia vida ali. Delta verde, delta verde, delta verde. O que que é delta verde? Lá em cima, o delta. Tem que ficar verde. Senão pode andar muito rápido. Tá, tá. Anda, mas não deixa aquele delta passar do zero. Tá bom. Você pode diminuir ele, mas ele não pode passar do zero. Tá bom. E eu posso ultrapassar aqui, não? Não, não, safety car. Ah, tá o safety car. Tá, tá. Ninguém passa ninguém. Você não pode ir muito rápido. Foi muito engraçado, velho. Patife, quando você conseguir, aperta o X ali e manda alterar a estratégia. Pra qual? Pra manter a atual ou confirmar a alteração, tá? É, entendi. Confirmar a alteração. Ah, no começo do campeonato, chat. Dá pra conseguir. Confirmou? Confirmei, confirmei. Tá, então você vai entrar nessa volta, tá? Tá. Galera, muita regra, velho. Muita regra, os caras tão falando freia, freia. Eu tô caralho, tô doido. Tá, eu entro no box, né? Vamos aqui, vamos lá, pô. Entra nessa, entra nessa. E aí eu tenho que fazer alguma coisa ou não? Só espera agora. Não, entra no box, ele vai trocar o pneu. Tá, mas eu não faço nada, eu só espero. Fala lá, uma galera tá entrando no box por causa de mim, ó. Uma galera entrou no box por causa de mim, ó. O Bottas não parou. Eu fudi todo mundo, velho. Tá, a ideia agora, Patife, é você levar esse pneu até o final da corrida, hein. Tá. Geral entrou no box, chat. Cuidado com esses pneus. Você vai estar mais pra trás, mas lembra que a galera tá na sua frente e não parou ainda. E tu se orgulha? Ué, pelo menos alguma coisa eu fiz, ué. Você vai, alcança a fila. Tá. E fica na filinha indiana. Não passa ninguém, ninguém vai te passar. Mas tem o delta verdinho ali, ele vai aparecer, né. Não vai ter mais delta. Já alcançou a fila do safety car, não tem mais delta. Tá. Pode pisar fundo até você chegar na fila. Ah, tá ficando muito pra trás. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Tá, não. Tá, não. Perfeito, cheguei. Tá, agora fica aí e vamos ver se o safety car vai sair agora. Se ele for lá... Quando ele for sair, relargado, em movimento, pode calar na bunda do cara. Só não fica muito perto pra não bater. É, eu tenho pouco controle, eu tenho pouco controle, tô com medo. Fica numa distância que você ache segura aí. E lembra que quem tá na sua frente é porque não parou ainda. Então, eventualmente, eles vão ter que parar. Tá. Se tiver uma oportunidade de passar, passa, mas vai na manha. Tenta não perder muito tempo. Ah, que tensão, velho. Isso é louco. Vai ter mais uma volta ainda com o safety car. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Joga na direita, Batif. Vai embora. Não, tá com o safety car. Safety car, filho. Ele acabou com a corrida dele e quer acabar com a sua também. Ah, pra mim, tava ali. Mas o safety car aí foi por causa de quem? Por causa de mim? É, claro. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Oi, rato. E só você que saiu dessa quebrado? Porra, pior que só eu quebrei. Porra, que isso, velho. Como você fez isso? Caralho, foi mó porradão no meu pneu. Beleza, bandeira verde. Foi. Soltou. Solta a moeda, caralho. Caralho, saiu até fogo do carro. Se o DRS tá desligado, a asa traseira está abaixada. Então você pode continuar na pera, enquanto tentamos solucionar. Me fugiu. Nada? Puta, que difícil, velho. Caralho. Ok, tudo limpo. Mano, os movos estão muito colados, velho. Que desespero. Que desespero. Oh, arrombado! Tumac. Joguei pra fora. Joguei, joguei na sujeira, foda-se. 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 Nós estamos na equipe suja. Nossa, eu bati, velho. Não, 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 não. Nem quebrou o carrinho. Cuidado com a asa dianteira. Ela sofreu um dano leve. Caralho, velho. Caralho, velho. Lembra que essa galera vai parar ainda. Tá. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Ele mandou eu trocar a estratégia. Eu mudo ou não? Então você quebrou a asa. Puta, mas será que eu não aguento? Não, ele quer fazer eu parar. Eu não vou parar não, mano. Ah, vem cá. Tá vermelho ou tá amarelo? Ah, deve tá quebrada a asa, mano. Tá amarelo, tá amarelo. Tá laranjinha traseira, mano. É. Ele pode trocar a asa quando ele for trocar o pneu. Se ele aguentar a corrida, né? É, a asa traseira o problema é no DRS. Mas a asa dianteira da esquerda tá quebrada. A parte esquerda. É, você acha que o carro tá virando mal? Não, mano. Tá normal. Se você acha que tá virando normal, você pode ficar. Porque ele identificou que a sua asa tá quebrada. Ok. Os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativa agora. Ó, o DRS tá ativado, mas você não tem DRS, tá? Porque ele tá zoada, né? A sua asa tá zoada. Então a galera que tá atrás de você pode acabar dando uma chegada aí, uma colada. Então tenta não combater mais ninguém pra não arrebentar o carro. Tá. Tu rega o Prime aí, chato. Na retona, o Pérez deve chegar em você, bruto. Ele passou. É, você tá sendo DRS. Ah, ele bateu em mim. Agora fudou. Agora fudou. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.6 segundos. Caralho, eu não sei o que eu faço, mano. Eu tenho mais uma parada, Lud? Não. Ah, é aquilo que você falou, né? Eu mudei o pneu e era pra ir até o final da pista, tá? Isso. Vou tentar, mano. Foda-se. Se você tiver sentindo... Foi o que eu falei. Se você tiver sentindo que a sua asa tá muito quebrada, você deveria ter parado já. Não, mas tá aguentando. Tô aguentando, mano. Tô aguentando. O cara que tá na sua frente também tem que parar. O DRS acho que voltou ao normal. Quando você puder, aperta o B. Até aparecer o mapinha do carro lá. Tá. Apertei aqui. Vê se a asa traseira vai estar verde. Errei a culpa. Ai, caralho. Tá, tá verde, mano. Então o DRS tá funcionando de novo. Beleza. É só dar exclamação discord aí, mano. Ter coisa de discord. Ô, Lutz, como eu sei que ele ainda vai parar? Tem algum lugar aqui na tela que mostra? Então, ele tá de pneu macio. Foi o mesmo pneu que ele largou. Ah, tá. Ah, ele tá pit-stop ali, ó. Ah, eu fui pro primeiro, caralho. É só manter, velho. Isso. Beleza. Então, o Schumacher que tá atrás... O Schumacher, não. O Hamilton que tá atrás de você já parou. Tá. É, eu não quero parar até o final. Então, ele, ele... É com ele que você vai correr agora. Então, esse que tá atrás de você agora, se te passar, realmente te passou. Tá. Então, você tem cinco voltas pra segurar com essa asa quebrada aí. Pô, não é gameplay de celular, não, mano. Isso aqui é que eu faço o quê? Eu tenho que esperar o cara, pô. Caralho, o maluco diminuiu mais, Lugero. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. O seu pneu é mais velho do que o dele e a sua asa tá quebrada. É natural. É. O problema só é se ele entrar com a diferença de um segundo. Se ele tiver um segundo de diferença... Não, não, LinkedIn, pô. Vai entrar, ele vai entrar agora, mano. Eu não vou conseguir manter muito mais esse aqui, não. Tava quatro, ele já baixou pra 2.7, mano. Ó, aí você errou bruto agora. Tem que ficar na linha. Tá. Se você entrar... Eu tô olhando pro tempo. Tem que parar de dar pra essa pose. Tá sem minha corrida. Tu tem LinkedIn, Lugero? Pô, mano. Eu tenho... Eu criei uma vez, anos atrás. Nunca usei, mano. O que você tem? Pô, eu criei anos atrás. Nunca usei. Caralho, eu consegui manter, Lugero. O tempo? Segura. Tá jogando no manual automático? Tô no automático, mano. Não sei nem dirigir. Vou jogar no manual ainda. Não sei nem dirigir. Não sei nem dirigir. Puta, aumentei pra 3.4. Vamos, caralho! Calma, mano. Foca na linha. Qualquer corrida não for? Essa é a sua última volta. Última volta da corrida. Uma volta, hein? Caralho, moleque. Lembra que esse pneu tá velho. Lembra que esse pneu tá velho. Tá, pra não forçar muito, né? Exato. Vai na manha. Ok, o carro de trás está 5 décimos, mais perto a cada volta. 5 décimos. Não, o estado do meu acidente foi um acidente. Caralho! 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 Cadê a bandeira do Brasil? based League? Uma bandeira pra balançar. Atal treinou pra caralho e morreu na primeira volta. Na primeira volta, explodiu o carro. Não tem como reiniciar sempre. Só a banda pra você. Caralho, velho. Eu ganhei do Hamilton, mano. Vai ter intervista aí por aqui. Fica ligeiro, hein. Vou ficar ligeiro. É a honra ética. É, não sei. Caralho, eu vou estourar champanhe com o Hamilton, velho. Caralho, velho. Tem ranked desse game? Ô, mano, graças a Deus, não. Pior que tem. Tem? Uhum. Tem ranked. Me dá um meizinho. Tem campeonato mundial e os caralho. Caralho, velho. Eu tô com dor no baço, mano. É normal ficar com dor no baço? Caralho, tô com dor no baço. É, caralho. Caralho, velho. Você é louco. Eu tô com uma dor na lombar fodida também. Nossa, irmão. Você é louco. E aí, eu tô com dor no baço. E aí, eu tô com dor no baço.